Olá, aqui é Conrado Adolfo e bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. Nessa aula a gente vai falar sobre promessa. Como assim promessa, Conrado? O que é uma promessa? Promessa é aquilo que você fala para o seu cliente que vai acontecer caso ele compre o seu produto ou contrate o seu serviço. Isso é uma promessa. E obviamente que as empresas, elas prometem qualquer coisa para vender, mas não necessariamente elas entregam. Só que quem promete é você. É você que escolhe a promessa. E quem entrega é você. É você que escolhe a entrega. Só que quando você promete algo, você cria um espaço mental na mente do seu consumidor. Então imagina o seguinte. Imagina que aqui você fez uma promessa. Você fez uma promessa, dentro da mente do seu consumidor, você abriu o espaço. Um espaço mental, que é o espaço que ele espera, que ele acabou de abrir com a promessa que você fez. Por exemplo, com esse shampoo, você vai ter o seu cabelo alisado em menos de oito semanas. Ele acabou de fazer uma promessa. Então a pessoa agora criou uma expectativa, criou um espaço mental. Só que depois disso, ou o produto ou o serviço na entrega, ele não cumpre a promessa, ou seja, a entrega é bem menor do que a promessa, ou ele entrega a promessa, entrega na medida justa da promessa. Então não, eu entreguei, mas eu entreguei exatamente aquilo que eu prometi. Exatamente aquilo que eu prometi, nem mais, nem menos. Bom, a promessa que não é cumprida, a promessa azul, faz com que o consumidor fique insatisfeito. E aí ele fala para todo mundo que o seu produto não é bom, e nem o seu serviço é bom. A promessa que você fez, e quando você faz uma entrega verde, você entrega na medida justa do que você prometeu, a pessoa fala, ok, ele prometeu isso e ele entregou isso, tudo bem. Mas o que é realmente incrível? O que faz com que o teu consumidor fale para, o teu cliente agora fale para todo mundo sobre você? Quando você faz a entrega vermelha, que você entrega não só aquilo que você prometeu, mas você entrega muito mais. Você transborda a promessa. Você entrega mais do que você prometeu. Você entrega bônus, você entrega uma garantia que a pessoa não esperava, você dá suporte para a pessoa que você não tinha prometido, você transborda. E quando você transborda a promessa, você tem uma entrega incrível. Isso é a entrega espetacular. E isso aqui é aquilo que você prometeu. Agora me fala o seguinte, quem é que promete? Você. E quem é que entrega? Você. Então é você que controla a promessa e controla a entrega. Então você pode prometer menos e entregar mais. Mas Conrado, eu já prometo para caramba. Então faz o seguinte, pensa na tua entrega primeiro. Essa é a minha entrega. É, ao invés de você prometer isso daqui, e naturalmente você vai frustrar o seu consumidor, você vai prometer isso daqui. Porque você sabe que o tamanho da sua entrega é esse. Então não prometa isso, prometa isso. Ah, Conrado, mas se eu prometer só isso, eu não vou vender, porque é muita coisa. Talvez você tenha que melhorar a sua entrega. Mas quando você tem um diferencial, quando você tem algo que faz com que a pessoa fale, nossa, que interessante isso, você chama a atenção dela. E quando você promete, então digamos que você prometa, todo mundo promete um cabelo liso em três meses. Você também promete um cabelo liso em três meses. Só que você promete um cabelo liso e louro em três meses. Eu não entendo muito de cabelo, né? Como você pode imaginar. Então eu vou só falar alguns exemplos aqui, talvez idiotas, para você entender. Você promete algo a mais. Você tem aquela promessa que todo mundo já faz, mas você criou um diferencial. Quando você fala o restaurante mais romântico de São Paulo, você fez uma promessa. Quando a pessoa lá, chega lá, ele não só é o mais romântico, quando a comida é sensacional. Como de repente lá ele tem também algumas celebridades que vão lá. Como quando ele sai, ele recebe o casal, geralmente vai casar um restaurante desse, recebe uma rosa. ou então vem um violino. É mais do que aquilo que você prometeu. Você prometeu o restaurante mais romântico de São Paulo. Mas a promessa, ela foi bem menor do que a entrega. Quando você promete menos e você entrega mais, você usa o poder do sexto P. O que é o sexto P? Se você conhece o meu método, o oito P's do Marcos Digital, os oito P's, o método oito P's, você tem um. O sexto P é a propagação. O que é a propagação? No método oito P's. É quando as pessoas falam para as outras sobre o seu negócio. E isso alavanca o seu negócio. Porque agora você vai ter, não as pessoas falando, ah, ele promete para caramba, não entrega nada. Não, não. Ele prometeu um negócio, mas ele entregou muito mais. Mas, quando a entrega transborda a promessa, o que acontece é que as pessoas não conseguem ficar caladas. O que ela faz? Ela começa a falar para todo mundo que ela conhece sobre aquilo que transbordou. Simplesmente porque aquilo ficou muito maior do que ela. Ela criou uma expectativa, um espaço mental, só que agora ela transbordou. você transbordou, você fez com que ela percebesse que, nossa, eu esperava muito menos e agora eu estou recebendo muito mais. Essa é a melhor técnica para você fazer vendas sustentáveis ao longo do tempo. Lembra? Não é quanto dinheiro que você ganha, é por quanto tempo que você ganha esse dinheiro. Quando você tem uma propagação, um sexto P positivo, você vai ganhando dinheiro por muito tempo. Porque as pessoas ficam falando de você e elas se transformam nos seus melhores vendedores. Crie um diferencial, prometa menos do que você entrega, faça uma entrega incrível e com isso você vai tornar a sua concorrência irrelevante. Sabe por quê? Porque uma coisa é você falar para o mercado, eu sou bom, nossa, eu sou incrível, eu sou bonzão. Outra coisa é um amigo de um consumidor, de um interessado no seu negócio, falar para ele o seguinte, vai naquela empresa, eu fui lá e eles são excelentes. Não há campanha de TV, não há propaganda de rádio, internet, Facebook, jornal que vença a opinião de um único amigo de verdade que a pessoa confie. Ou seja, quando você entrega muito mais do que a promessa, você consegue o efeito de propagação que faz com que o amigo do seu futuro cliente fale para ele, vá naquela empresa, porque eu fui e foi incrível. Eu realmente me surpreendi. É isso que faz com que você cresça de verdade. Então, qual é a promessa que você vai fazer? Crie uma promessa forte, porém menor do que a entrega. E se você cria uma promessa forte, você faz as pessoas olharem para você. Uma outra coisa importante é, a sua promessa, ela vai na direção do benefício que o seu consumidor mais deseja. Se ele deseja tempo como benefício, é ali que você vai prometer. Se ele deseja elegância, é ali que você vai prometer. E a gente já viu isso nessa semana, na outra aula. Então, com isso daí, prometa menos do que você vai entregar. Sempre. Ok? Um grande abraço e nos vemos na próxima semana, porque hoje é sexta-feira. Um grande abraço e até a próxima aula.